A hora do fenenoso. Solta a vinheta. Paulo Neto, eu te amo. Vem cá, pega a plaquinha, menino. Paulo Neto, eu te amo. Por potência. Paulo Neto, eu te amo. Peraí, peraí, peraí. Meu aniversário é 22 de 12. A gente tá puxando um mutirão, Paulo Neto. Mutirão de quê, meu filho? Você não vai participar do reality da Record, não? A Fazenda? É em setembro. Cansei já. Olha o seu fã-clube aqui, ó. Bora vir do bim! Olha, tira uma foto comigo. Vocês ficaram sabendo como desse negócio. Não pode dizer não. Isso pode me prejudicar, inclusive. Isso pode me prejudicar, inclusive, sabia? Eu posso não ser mais convidado. Não vai, não vai. É brincadeira. Mas o que é que a gente tá falando? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, hein? E vamos falar, sabe o quê? De reality show. Um sucesso. Ei, foi. A Grande Conquista 2 se encerrou ontem com Raquel Chirazade. Você conheceu Raquel Chirazade? Um sucesso, eu trabalhei com ela. Você trabalhou com ela, não foi? Pois pronto, a temporada encerrou. Olha só quem tava aí na grande final. Eu não gostei não do ganhador não. Eu preferi o Guipa, que não foi na final. Guipa não foi, ficou na semifinal. Não foi, não foi pra final. Eu achava que o Haddad ia vencer. Haddad. Mas o Caio, olha só a atenção. Caio, ele levou com mais de 51%, Paulo Neto. Eu acho que o pessoal não preferiu o Haddad, porque a pessoa queria taxar alguma coisa aí das coisas aí. Ele tem outro, mas ele é um dos principais aí. Como é, Paulo Neto? Taxar as coisas, né? Claro, Paulo Neto. É onde é que você tá aqui, tu acredita? Ela foi por isso, não é que ele não foi escolhido. Menina, foi uma vitória. Olha o Guipa ali, Guipa. Todos estavam reunidos. Foi uma vibração total. A disputa tava entre o Haddad e o Caio. Mas olha só, o Fê só 3% e o Rambo 9%. O Rambo fez só figuração na final. Só figuração. Não deu muito certo não, que coisa boa. Parabéns à Record. Sucesso absoluto. Grande audiência e parabéns à Raquel. Chegou chegando, né? E vai estrear em agosto, nos domingos da nossa emissora. E eu não soube, rapaz. Se liga, viu? Vem aí, Raquelzita. Boa. Que bom, né? Que bacana. Agora, ó. Eu tô achando... Por isso que a gente já tá puxando mutirão aqui pra Paulo Neto. Porque se você for, já tem uma torcida. A Fazenda? A Fazenda. Se for pra fazer... Calma, é que não pode. Eu não podia falar isso. Agora, ó. Vamos continuar, porque eu tô com medo, sabe de quê? De Paulo Neto virar estrela demais na história. É, eu tô sabendo. E ter várias condições aí pra dar entrevista. Sabe por quê? É. Maurício Matar tá desse jeito, você acredita? Aí tu tá me comparando com o Maurício Matar. Tu lembra dele? É, eu tô sabendo. Claro que eu lembro. Eu não tava nem mais lembrando dele. Ele era namorado da Angélica, né? Como é? Como é? É o quê, filha? Não foi... Não foi Elba. Casou com Elba Ramalho. Casou com Elba. Olha aí, tá vendo? Mas o que que acontece? O Maurício agora tá com exigências pra conceder entrevista. Tá de matar, né? Maurício tá de matar. Olha só, coloca aí as exigências do... Olha só, Paulo Neto. Só o contrato, hein? É um... Mas hoje não é que é. O artista se compromete a comparecer no dia tal, mas depende do sustentador. Não vai não. O comparecimento se dará exclusivo, objetivo de divulgação dos que tu não tem uma. Ah, isso aí já tava... E sabe o que é isso? Censura. Eu não levava. Olha, não, mas o que mais tá assustando... Fica ajustado uma multa de 100 mil reais se os termos forem infringidos pelo entrevistador. É, sim. Ô, 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 Maurício Matar. Não acredita. A pabaixa da égua com essa conversa, meu irmão. Agora a gente vai perguntar o que é a ele, Paulo Neto. O movimento de censura ainda é uma multa de 100 mil conto? Ah, eu tô revocando uma dessa, eu vou me embora, Paulo. 12 e meia venenoso, viu? 12 e meia. A hora do venenoso.